Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo certo por aí, porque aqui tá tudo ótimo. Eu sou o Rossini e eu gostaria de conversar com você hoje nesse vídeo sobre empatia e diferenças. Então, por que eu quis trazer esse tema hoje pra gente conversar? Porque tá difícil, né? Tá bem difícil. Hoje em dia a individualidade, ela tá super em alta e não tem quase como fugir disso. E é muito perigoso porque daí a gente começa a viver em bolhas, literalmente, sabe? De repente você vai perceber e quase que como num movimento natural, por conta desse encaminhamento individual de consumo mesmo, você vai olhar e você vai estar cercado de pessoas que gostam do mesmo estilo musical que você, que gostam das mesmas conversas que você. E eu acho, minha opinião só, eu acho muito perigoso, porque é muito difícil você ter outros olhares se você convive com pessoas que pensam exatamente igual você, sabe? É muito legal quando você começa a entender por que que aquela pessoa que é tão diferente de você vê a vida daquele jeito. Você começa a entender por que que as pessoas tomam decisões tão diferentes. Você começa a enxergar o mundo com um olhar um pouco além do seu. E eu acho que é disso que se trata a empatia. Não é só você se colocar no lugar do outro, mas você buscar entender o porquê que o outro enxerga o mundo do jeito que ele enxerga. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do que a gente tá conversando aqui, tem outros vídeos pra você acompanhar, pra você ver. Me segue nas redes sociais e é claro, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, faz um comentário aqui pra eu saber se você tá gostando. Lembrando que eu sou cantor, sou compositor, então aqui no meu canal também tem as minhas músicas. Corre lá, dá uma ouvida e depois você me fala o que você achou. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.